Patrocínio Sapo para o Música Aí chegaram a banda de volta Vai, baixista calado! O medo que faz lembrar você aqui Chorando sem parar e nunca ter aonde ir Um quarto a se trancar, um grito a ouvir Queriam lá entrar o tempo todo me perdi Teus olhos me falavam que era demais Mas nunca revelou Alô, vou te curtir, o que vai acontecer Trazer você aqui Silêncio que se fez e todos a entrar Um choque a se terá, uma luz de vida termina Um quarto a escurecer, uma porta a se fechar Queriam lá te ver Alô, vou te curtir, o que vai acontecer Teus olhos me falavam que era demais Mas nunca revelou Alô, vou te curtir, o que vai acontecer Trazer você aqui Alô, vou te curtir, o que vai acontecer Desse transe, mas não tenho esquecer Passados, restos, de vida, de volta e acabou Em teus olhos me falavam que era demais Em teus olhos me falavam que era demais Mas nunca revelou Alô, vou te curtir, o que vai acontecer Alô, vou te curtir, o que vai acontecer Trazer você aqui Alô, vou te curtir, o que vai acontecer Teus olhos me falavam que era demais Mas nunca revelou Alô, vou te curtir, o que vai acontecer Trazer você aqui Alô, vou te curtir, o que vai acontecer Alô, vou te curtir Agora, agora, vou te curtir, o que vai acontecer A ver, a ver.